A Itaúsa, você já conhece. É a holding que tem em seu portfólio algumas das mais importantes empresas do Brasil. E também uma das ações mais negociadas na Bolsa. A ITSA4, presente na carteira de mais de um milhão de investidores. Mas a Itaúsa é mais do que isso. A Itaúsa é o futuro, porque olha para o futuro. Há décadas atuando com foco na sustentabilidade dos negócios, considerando os pilares ambiental, social e de governança corporativa, além de diversas ações e iniciativas voltadas para a sociedade. A Itaúsa acredita no valor da transparência e da ética. E sabe que as boas decisões tomadas hoje geram um grande impacto lá na frente. Afinal, é para lá que todos estamos indo. Itaúsa. Grandes marcas. Grande história. Grande futuro. Tchau.